Fala Rovai, o editorial do Fórum 11.30, queridas, queridos e querides, hoje é um dia triste, como infelizmente muitos dias têm sido tristes para nós outros que estamos aqui na luta pela defesa da democracia, muitos dias têm sido tristes durante esse governo genocida de Jair Bolsonaro, um presidente da república que nunca enganou ninguém. Eu queria pedir para vocês que estamos assistindo, que assistem o Fala Rovai depois, no horário das três, quando ele é divulgado isoladamente, que se quiserem contribuir, tem agora o Valeu Demais, o Valeu Demais é uma funcionalidade como a do Superchat, você pode apoiar o nosso jornalismo fazendo o Valeu Demais, mas se está faltando grana, inscreva-se e divulgue o canal. Olha só, a chamada do Fala Rovai era uma decisão difícil, era uma escolha difícil, que foi o título do Estadão para definir o processo eleitoral de 2018, quando se tinha de um lado o professor universitário, ex-prefeito de São Paulo, ministro da educação, que construiu dezenas de campos federais pelo Brasil, compromisso claro com a democracia, que era o Fernando Haddad, e de outro o Jair Bolsonaro, o cara que homenageava o Ustra, o cara que defendia a tortura, o sujeito que ficou 28 anos no Congresso colocando seu mandato em defesa da ditadura militar, mas aquilo, segundo o editorial do Centenário Estadão, era uma escolha difícil. ao mesmo tempo, seu concorrente direto, a Folha de São Paulo, tratava o Jair Bolsonaro numa falsa equivalência com o Guilherme Boulos. Veja, na época, a Folha proibiu os seus jornalistas de se referirem ao Bolsonaro como um candidato de extrema-direita. Um comunicado assinado pelo secretário de redação, Vinícius Mota, dizia o seguinte, para os jornalistas, assunto extrema-direita, extrema-esquerda. Lembro, ele dizendo, lembro que o manual da redação no verbete, qualificação ideológica, abre parênteses, sessão, atuação jornalística, fecha parênteses, reserva o uso dos termos extrema-direita e extrema-esquerda para designar facções que praticam ou pregam a violência como método político. Não há, no atual disputa eleitoral brasileira, nenhuma candidatura que se enquadre nessa categoria. Jair Bolsonaro, do PSL, deve ser tratado como candidato de direita. Guilherme Boulos, do PSOL, como candidato de esquerda. A determinação vale apenas para textos noticiosos, não se aplicando a artigos de opinião. Vinícius Mota, secretário de redação. Muitos jornalistas são sócios e cúmplices dessa morte, desse assassinato do Dom Philips e do Bruno Araújo, como também são sócios e cúmplices das 650, 680 mil mortes por Covid. Porque no momento em que deveriam denunciar e usar o jornalismo para denunciar quem era o criminoso que queria assaltar a república, assaltar o poder, ficaram fazendo falsas equivalências, tratando o Bolsonaro como o outro lado da moeda do Boulos ou do Haddad, como se fosse uma escolha difícil. Isso precisa ser dito para que a gente possa começar a fazer o debate, inclusive sobre o papel da imprensa no Brasil, a partir de uma lógica, digamos, mais responsável. O que a gente está assistindo agora, as pessoas escandalizadas com a reação do Bolsonaro na repercussão do assassinato na entrevista que ele deu na Lei da Nadal, dizendo que, olha, na verdade o inglês lá não era bem visto na região, as pessoas não gostavam muito dele. É muito diferente ou é mais constrangedor para essas pessoas do que ter elogiado o Ustra no voto do impeachment? O Ustra, que tem, assim, dezenas e dezenas de depoimentos de vítimas dele que foram torturadas por ele, é muito, muito mais escandaloso. Ou o Bolsonaro já tinha dito algo semelhante, muitas coisas semelhantes lá atrás? E elas foram naturalizadas. Então, é preciso fazer esse debate, é preciso começar a discutir essas coisas a partir de um eixo de responsabilidade social para com os direitos humanos, para com a sociedade, e que esse jornalismo encontre nesse debate um novo eixo. que ele perdeu. De alguma forma, permitiu que a gente chegasse nesse atual estado de coisas. É um dia extremamente difícil, duro, é terrível assistir o filme feito do Bruno, cantando ali músicas indígenas, ver o depoimento da esposa do Dom Filipes, e saber que, de alguma maneira, isso tudo já poderia ter sido impedido se mais gente tivesse se colocado na posição necessária. Na posição necessária de confronto público e de denúncia o tempo todo sobre quem é Jair Bolsonaro, o que ele significa, o que é essa necropolítica defendida por ele. não tem muito mais a dizer hoje. Queria, se porventura, amigos do Dom Filipes e do Bruno Araújo estiverem assistindo isso, familiares, mandar aqui da redação da Fórum todas as nossas solidariedades, todo o nosso carinho e dizer que a gente espera que esse crime, pelo menos, paute a imprensa internacional para uma denúncia cada vez mais forte do que significa um genocida no poder. Era isso que tínhamos para hoje. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos. Tchau, tchau.